E ontem, Júlio César e eu acompanhamos o primeiro dia de trabalho do Guarani, depois desse recesso de fim de ano. Veja só. Uma das novidades é o atacante Rafael Souza, de 20 anos. O jogador foi campeão mineiro sub-20 pelo Atlético em 2012. Pronto para defender o Guarani, trabalhei a minha base inteira, esperando essa oportunidade chegar e agora aqui no Guarani surgiu e tenho que vir com unhas e dentes representado da melhor forma possível.